Vamos ver as notícias culturais do momento. Quem participa agora é Leandro Pedrosa, que tem mais informações sobre o EP do cantor Julián. Boa tarde, Leandro. Oi, Lucas. Boa tarde. Boa tarde a quem nos assiste. Chego para dizer que já está disponível nas plataformas digitais o novo EP do cantor Julián. O EP se chama Shot System e conta com três canções. Uma delas, chamada Livre, Leve e Solta, tem a parceria da paraibana Bicharte. O Shot System é um EP de três faixas que valoriza o instrumental da música nordestina com letras que falam sobre amor em uma mistura de reggae com shot, fazendo o encontro do triângulo com o beatbox, da guitarra com a zabumba e do dub com a sanfona. Você pode conferir o clipe de uma das músicas no canal de Julián no YouTube. Eu fico por aqui. É com você no estúdio, Lucas.